Maelson Show, Maelson Show, o Moral de Guaribas Piauí Não importa, mas volta pra mim Sai, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Sai, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Bora Sardinha Produções! Notificação na tela, uma mensagem dela dizendo acabou E tomo fotos com as amigas, partiu balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço, é toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela bota, mas volta pra mim Sai, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Sai, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Sai, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Tchau